Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão da Unifor Processo Seletivo 2020.1 para Medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos fazer a leitura do enunciado. Em maio de 2018, a maior roda gigante do mundo, com 145 metros de altura, sem raios, foi inaugurada na China. Essa roda gigante fica no centro de uma ponte que cruza o rio Bailin e também é conhecida como Olho de Bohai, em honra ao mar de mesmo nome que banha o litoral norte da província de Shandong. A estrutura tem 125 metros de diâmetro e 36 cabines com capacidade, cada uma delas para 10 passageiros. A distância entre uma cabine e outra é de quantos metros aproximadamente? Se necessário, use π igual a 3,14. Vamos partir agora para uma resolução. O que a questão pede? A distância aproximada entre uma cabine e outra. É para a gente utilizar π como 3,14. Bom, vamos lá, vamos investigar isso aqui. A estrutura tem 125 metros de diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. O diâmetro é duas vezes o raio. Então, duas vezes o raio, neste caso, é igual a 125 metros. Então, duas vezes o raio, neste caso, é igual a 125 metros. Agora, o que a gente sabe sobre o comprimento de uma circunferência? Você sabe que o comprimento de uma circunferência é igual a 2π vezes o raio dessa circunferência. Porém, a ordem dos fatores não altera o produto e eu posso escrever que isso é o mesmo que 2 vezes o raio vezes π. E por que eu fiz isso? Para que ficasse mais fácil para você entender que, bom, 2 é R e a gente já sabe, é 125. Então, isso é o mesmo que 125 vezes π. Só que π a gente vai utilizar como 3,14. Fazendo essa continha aqui, a gente vai determinar o comprimento da circunferência. Vamos lá, vamos multiplicar agora 125 vezes 3,14. Fazendo a continha com muita calma, você encontra 392,50. Isso é o mesmo que 392,50. O zero ao final de um número decimal pode ser omitido. Então, o comprimento da circunferência é de aproximadamente 392,5 metros. Agora, para saber a distância entre uma cabine e outra, a gente vai levar em consideração que existem 36 cabines igualmente espaçadas ao longo dessa roda gigante. O nosso próximo passo será, portanto, dividir 392,5 por 36. Vamos ver quanto que dá. O quociente exato dessa divisão é o mesmo quociente exato da divisão de 3.925 por 360. Essa divisão aqui apresenta um quociente exato igual ao quociente exato dessa divisão aqui. Isto é, essas são divisões equivalentes. Na prática, o que a gente fez foi multiplicar este número aqui e este aqui por 10. Este aqui, ao ser multiplicado por 10, transforma-se em 3.925. Este aqui, ao ser multiplicado por 10, transforma-se em 360. A gente faz isso porque é mais fácil dividir números naturais. Fazendo a divisão até encontrar a primeira casa decimal, encontramos como resultado aproximado 10,9. Isso é aproximadamente 11. Então, a gente vai considerar que a distância entre as cabines é de aproximadamente 11 metros. E é isso aí. Portanto, o item correto é o item B de bola. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!